Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui no The Dragon, eu sou o Tom Bram e você está assistindo o 19º episódio de Heaven Loft Strata de Possession, essa gameplay que está chegando na parte final, deve ter um gerado aqui, é muito doido, deixa eu ver como é que está o nível da galera aqui. Grandes esperanças do nosso Scarlet pegar mais um nível de Mago, agora conseguir o 9º nível de Clérigo ou o 11º de Mago do Rizard, aí é outra história, mas a gente tem que... Não, não é aqui, a gente tem que conseguir 15... Nossa, a chave está aqui na minha cara, eu quero... A gente tem que conseguir 15 moedinhas dessas, a gente já tem duas, e claro, já havia uma bola de fogo na nossa cara, e a gente precisa... Sair, né? Fugir dessa dungeon que está aqui, né? A gente tem um lugarzinho para a gente se proteger, no episódio anterior a gente já começou a explorar e... Nossa, nossa... Nosso avanço, né? Foi freada para achar uma porta fechada, precisa de uma chave azul aparentemente, né? Ai, meu Deus, lá vem aquelas paradas de girar, né? Tem uma portinha aqui que eu já abri, nem queria abrir logo, mas já foi, né? Tem uma... Opa, já tem uma moeda aqui, né? Vou marcar, né? Terceira moeda que a gente achou, faltam... Agora... Doze, né? Vamos ver aqui, vou botar aqui... Ai, meu Deus do céu... Isso aqui a gente não pode perder não, porque a gente precisa para... Ler os manuscritos do doidão lá, né? Sendo que para nosso desespero... A gente... Ainda tem que ir em outra dungeon para achar isso, né? Vamos ver aqui... Mais uma moedinha, estamos avançando... Quero uma vez negativo para o Nprotection... Cara, eu vou aproveitar... Acho que eu tenho aqui... Não, aqui... Vamos fazer espaço no nosso inventário, né? Dando negativo para o Nprotection aqui... Minhozinho do Scurve... A gente precisa de XP também... Isso aqui é triste... Vamos ver se tem alguma coisa aqui, né? Não... Só desespero para a gente... E a gente segue explorando... Tem que olhar tudo, meu irmão... Não tem jeito... Ainda tem um silêncio na trilha sonora... É o medo... Deixa eu ver aqui... O que que temos por aqui? Tem mais área aqui... Dá-lhe bola de fogo maldita... Tem item lá da PQP... Toma bola de fogo nas ideias... É ruim que eu não vou usar... Cheio de item... Cheio de troço... Para usar... Claro que eu vou meter bola de fogo nesses vagabundo... Tem um item ali... Que eu não sei... Ai... Será que ele tirou o meu negativo para o Nprotection? Não... Tem ainda alguma coisa para conjurar aqui... Para ajudar? Não... Não... Tem um Stone Skin aqui na menina... Vai que ajuda... Aparentemente é a chave que a gente precisa... É a chave que a gente precisa... Beleza... Deixa aqui... Não sei se eu mantenho esse troço comigo ou não... Vamos salvar... Já que eu nem sei se tem mais coisa para cá... Olha não... Tem uma carinha... Muito cuidado... Aqui a gente já explorou... Temos... Três moedas... Que já é um alento para a gente... Mas dá falta... Doze moedas... Bolinha de fogo passou... Caraca... Um HellHound muito doido... Esse bicho a gente tinha encontrado lá no andar... Da igreja né... No térreo né... Os cãozinho do inferno... Os cão do inferno... É sério que não tem nada... Foi só... Um cadinho de XP para nós... Melhor que nada né... Cara... Vou aproveitar... Acho que vou dar um hash aqui... Mandar um... Player... Aquele Light maroto né... Vamos aproveitar que a bola foi né... Pronto... Aqui... Aqui acho que a gente não volta mais nessa parte... Nosso... Desafio agora... O primeiro desafio é passar por essa porcaria... Pronto... Passamos pelo pior... Agora eu tenho que ver como é que eu faço... Nossa... Um puta dá um rolê... Tá bom... Chegar lá na chave... Vamos... Agora... Sobe aqui... Trilha estranhamente quieta... Nossa... Eu me perco direto nesse mapa... Nossa... Esse mapa é gigante cara... Põe... Errou... Tá... Acho que agora é aqui... É... Muito rolê hein... Olha que a gente tá só no começo desse mapa hein... Beleza... Vamos salvar... Salvar aqui... Catacumbas... Capiruta... E vamos usar a segunda chave... Caraca... Olha o comitê... Vai perder nível não... Sai daqui... Sai daqui... Sai daqui... Sai daqui... Caraca... Só nos golpe ninjas... Caraca... Como é que tá o XP daí a gente? Porra... XP que é bom... Nada né... Tá ganhando... Miserinha de... Igual a área grande mano... Já encontramos... Uma outra área que precisa de chave... Dessa vez a chave verde... A gente já sabe que aqui não é né... O que que tem aqui... Opa... Uma caixa... Gostei... Estou a precisar ele... Caixa... O que que temos aqui... Opa... Anel de resistência ao fogo... Vamos fazer o seguinte... Vamos começar a guardar nossas... Moedinhas aqui... É... Sinceramente... Eu não sei o que que eu vou fazer com esse anel... Mas guardando aqui... Menos mal né... Sei que é útil... Mas não tão útil assim né... Ó... Aqui já tem uma área que a gente precisava arrumar... Já tem uma área que... E aí... Já começou a zoeira com a gente né... Tô falando... E aí... Como é que a gente entra nesse espaço aí... Boa pergunta né... Boa pergunta né... Tem bicho pra gente enfrentar aqui né... Agora eu já tô com raiva já... Tem uma área maledita aqui... Deixa eu olhar direito essas... Ah... Tem um botão aqui ó... Ah... Tô falando ó... Isso que eu já tô esperto já... Já tô esperto com esses... É ruim de ficar deixando essas... Essas áreas acumularem... Porque isso aqui tu fica maluco... Cês começa a deixar de... De... Áreas pra trás... Coisas e deixar de explorar... Depois é um desespero... Até acabou um... Nem acabou não... Eu que não... toma que não tenha nada de uso só de matar um bicho maldito desse já valeu a pena achar só pra gente ficar em paz e saber que tem um reverente mais aqui é dois vagabundo não vai ter um item olha o que tinha aqui exatamente uma moeda ou seja o bagulho super oculto vou botar aqui quatro moedas agora tem aqui cheio de poção mas o importante é que além de ganhar um pouco mais de xp a gente achou mais uma moeda não pô tá maluco da kit agora ele tem caminho pra cá e aquele né vou voltar a explorar aquele caminho depois a gente explora aqui bora dá pra ver que tem umas bolotas na parede bicho vindo pra tudo quanto é lado pra cima da gente aí ó grande coisa esse 10 de dano aí eu estou vendo uma coisa interessante nossa tô tomando mordida aqui de graça tem mais bicho tem uma bolota aqui tem um item bolado ali que eu acho que é mais uma moeda caraca beleza e é mais uma moeda então eu já vou marcar aqui é mais importante é pegar essa moeda agora faltam 10 estamos avançando mais poções obviamente eu vou a moção de resistência ao fogo eles estão muito preocupados de proteger a gente do fogo sendo que nem lá grandes coisas aqui né moedas a explorar a gente tem que nossa eles tem pra onde a gente tem que ir agora eu acho que eu vou pra cá nossa a gente é quase que abraçou a bola de fogo aqui aparentemente nada ou pior que essa bolota de fogo aqui é safada hein beleza acabou de passar a gente já consegue nossa tomamos nas costas ah mas se for se for um d6 se for só um d6 tá tranquilo aqui chatinha essa bolota de fogo hein ah não mata meus por aí eu vou ficar triste ficar matando meus meus xp aí não dá né podia botar esses bichos da da das trap imune né só pra nos ajudar caraca lá vem você tem que ser imune a fogo porque porra você cospe fogo você é do inferno caraca eu tô falando que esse mapa é grande pra caramba e o medo de perder alguma coisa cara o bicho maldito o bicho maldito e o bicho maldito nossa que falta muito nós aqui falta oito mil e blau se for pensar né no rio oito trinta e dois mil xp que tem que ver tem que dividir por quatro tem três mil para ser mais exato tem item pelo menos isso podia brotar uns inimigos mais uma moeda 6 moedas 6 moedas 6 moedas tem alguma coisa aqui? nada vou teleportar se a gente veio aqui vai ter que voltar tudo que bom que legal caminho que o jogo faz a gente voltar só de que esse jogo porém a velocidade é totalmente fora da realidade já está aqui embaixo lá vem a bola de fogo do capeta agora a gente tem que ir para cá e a outra bolota você já pode passar a gente já está mais ou menos seguro eu acho eu acho e estão ouvindo o barulho dos cachorros porquinhos aparentemente na mão desse lado um bicho chato eu acho que é um bicho de fogo do capeta Tem caminho para tudo quanto é lado Vamos aqui primeiro Tem item Wizard Isles Ela já tem E também já tem Sabe-se lá para que serve isso Vampiric Touch Qual o nível disso aqui? Vampiric Touch Terceiro ciclo Tá bom Wend of Frost E aí? Não sei se é mais Mandar o famoso Detect Magic Isso aqui é lixo Ah, show Estamos avançando Estamos avançando Caraca Tem que ficar muito esperto Para não deixar buraco nesse mapa Que não dá nada Enquanto a área não estiver totalmente circulada Aí dá para ainda imaginar Que ela vai ser Completa na frente Mas Se acontecer igual que aconteceu naquela área lá Você pode ter certeza que tem alguma coisa perto Para Estrancar Você tem que ficar esperto Aqui Aqui nada Meu Deus Esse mapa tem muito tal Vai e vem Nesse mapa Cadê os monstros? Tem uma porta aqui, é isso? Caraca Tem uma porta aqui Vi que tem uma coisa para abrir aqui A porta A porta, né? Opa Lembrou de dar uns monstros, né? Para dar um XP Mas Achamos a chave verde Isso foi importante E achamos Mais uma moeda Sete moedas Faltam oito Deixa eu colocar o XP da galera errada Automapa aqui primeiro Para marcar Sete moedas E vamos avançar Vamos fazer espaço A gente vai precisar desse espaço Agora o que a gente tem que fazer? Voltar tudo Aí tem esse caminho Mas tem a chave verde Eu vou ser sincero Eu vou direto na chave verde Pois eu acho Eu acho Eu tenho a sensação Que aqui Isso Minha memória Não falha Acho que isso aqui Já é para a parte final Então é melhor ir aqui De uma vez na área verde Que essa área verde Com certeza Vai ter mais alguma chave São quatro chaves Que eu lembro Nesse mapa Ele é chatinho Esse mapa Ele é chatinho Ele lembra aquela caverna Do Iblis Agora o que a gente tem que fazer? Tem que descer Pronto Só confirmar aqui Isso A porta verde está aqui Aquela outra que eu falei para vocês Deixa para o Final Salva Vamos achar Eu acho É muito fácil né? É muito fácil né? É muito fácil né? É muito fácil né? Caraca Olha Caraca Olha o bagulho é Tá lá vem Também acho que ele é ruim de atacar mano Vamos garantir um XP fácil aqui sem comprometer o nosso XP que está bravo. Embora que não seja exatamente nenhum dos corvos eu vou manter assim. Então a gente encontrou o corpo bora lá né. Caraca cheio de botão bom. Sério mesmo. Dois botões na porcina. Não vou marcar aqui de uma vez no mapa né. Vou apertar nenhum deles ainda não porque a gente pode é. Faz espaço que a gente precisa. Caraca. Sério. Tá bom né. Caraca. 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 um estilo de ó a gente é um estilo de off light nem tá bom montar o estilo de off light em que deve dar proteção né e aí e agora acho que a gente aperta o incutórios né salva fácil ideia então fez um abril aqui coisa e esse aqui é fez o que a caraca tá bom cada um abriu um caminho cada um abriu um caminho bora tá bom nesse aqui primeiro né nem me engano tô falando que tem os caras aperta botão da área vazia e canse a rã porra acreditei aqui ó não vou pressionar ainda eu quero saber onde é que isso vai eu sei catacubas do capirotito melhor que alavanca ali Tá bom A gente já sabe Por lá o nosso chispiro indo embora Esse barulho aí de Aparentemente aquela alavanca Abriu atrás da gente Caraca achei que ia abrir aí pra cá Que jogo vacilando Fica atento Como a gente abriu aquela porta Eu imaginei cara Eles vão botar a alavanca dessa escondida Pra algum momento Eu creio que eu vou me conformar no que tem aqui Ó Caraca que filho da mãe Maluco Que filho da mãe Eles botaram a moeda aqui Aqui eu acho que completa 8 né É Vou ter que sei lá Algum lugar pra botar Mais moeda Já já Agora aqui tá cheio Onde a gente vai encontrar Tem itens né Podia ter uns bichos pra gente matar Nela também Uma broadsword Que não é mágica Um escudo Que também não é mágico Porra Adamantini Plate e mail Peraí Peraí Padamantini Pra tirar onda E a última chave Ó Falei que tinha mais uma chave Beleza Já temos todas as chaves E é Onde a gente achou a moeda né Mapinha confuso É aqui É Beleza Agora a gente tem que ir ali né Nossa Vamos salvar aqui Deve ter mais moeda Pelo menos Não é possível Alguma coisa tem A gente achou moeda E achou a chave Naquela do sul né Que a gente vai encontrar aqui Pelo menos uma moeda Tem quantas Oito né Caraca Que que eu tô fazendo Ah Eu falei Ué Andando no mau lugar Cadê os bichos Agora a gente enfrentou Alguma coisa né Tem que ficar esperto Deixa eu olhar Essas paredes Pra ver se não tem nada Aparentemente Não vi nenhum botão né Mas é o famoso Não dá pra confiar Tô vendo um totó Como é que tá o XP agora Acho que esse nível de mago aí Vai ser a realidade Só pôr desencargo Vai que eu acho Alguma coisa Agora resta Aqui Corredor sem nada Oh barulho aí Oh barulho aí Oh caraca Já achei a passagem Será que aqui também tem Passagem é aliviar Passagem do XP Passagem é aliviar Não acerta não Não acerta não Não acerta não Não acerta não Parada aqui Na nossa cara Porra Troço da bola de fogo Tá na nossa cara Tô me olhando Tô me olhando né Vê se erro Caraca Tô falando Acho que acionava com o botão Nossa peraí Aí pressão minha A gente tem vindo duas moedas Tá uma moeda aqui Já vou marcar aqui no mapa Moeda número nove Eu acho que ali é a moeda número dez Caraca Eram duas moedas Eram duas moedas Só que agora eu tenho que pensar aqui É duas moedas Ferrou Aquele momento Aquele momento O seu arreme é mais um Acho que a gente tem uma massa mais dois Tá Acho que já sei o que eu vou fazer Essa poçãozinha Interessa Short sword mais um Também não interessa Rock sword mais um Também não interessa Broad sword mais um Interessa Bohama é mais um Também não interessa Short sword mais dois Essa dá pra Só dá pra pensar Deixa ela aqui Por enquanto Esse monte de chave aqui Ninguém merece Que não faltei Tem mágico Né Ó E fora que tem um monte De item que eu tenho Assim Eles são Provavelmente inúteis Né Esse troço fora Também Que a gente vai usar Acho que É uma tal conjectura Né A opção é bom A opção é útil Cara Depois a gente tem que ver Esses itens aí Né Tem muita coisa Aqui são as moedas Vou encontrar Um escudo mágico A gente não vai usar Slink Então Você tem que ver Do meu tempo Isso vai dar uma coisa Importante Salvar Né E vamos conferir Só uma coisinha Aqui que tem duas moedas E aqui tem oito Bota essa aqui Pronto Agora tem força Dezoito zeros Aí ele aguenta Tranquilamente Ah Tô olhando assim Ué Mas é que é Passagem secreta Então a gente acabou De explorar essa área Ou seja Só nos resta O lugar que a gente Não foi ainda Que é pra cá Então fui muito sábia Da minha parte E não querer Perder tempo Agora Me localizar Aqui que é Falei Tô tão assim Enferrujado Não dá pra lembrar As coisas Agora A gente tem que achar A porta Na chave cinza Mas o mais importante É a gente achar As cinco moedas Que faltam Beleza Eu vou salvar Deixa eu dar uma olhada Aqui no mapa Pra ver se tá Tudo Olha como é que Esse mapa é gringa Aqui A gente já fiz tudo Se eu Eu chuto Que falta explorar Essa parte Aqui assim Então a gente tá bem A gente tá Encaminhado aí Pra conseguir Cobrir Toda essa danha Eu infelizmente Eu tô vendo Que a gente vai conseguir Fechar essa danha E não vai conseguir Ter acesso A tru-sinho Tô vendo Isso Se meu Esse personagem Fosse um mago Desde o início Aí talvez Até Já teria Acesso Com o clérigo Puro Mas eu optei Em ter duas classes Ter uma combinação De classe Pra resistir A dificuldade Do jogo Mas você fala Pô Mas tu tá botando Meio guerreiro Mas é mais cara Você vê que Você passa Muito mais tempo Do jogo Saindo na porrada Física Do que lançando Magia Desses jogos Deixa eu dançar Magia aqui Pra fazer uma diferença Deixa eu ver Que onde nós estamos Ai 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 Espero que a gente Tenha acesso A aquela área ali Caraca 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 Boa Ainda bem Que a gente já Investigou Boa parte Da danha Então Não tem tanta área Assim também Caso a gente Não consiga Aqui é da É da porta Então antes De eu ir na porta Vamos explorar Isso aqui Opa Já vi algo Que me interessou Ah Essa área aqui Tá Aqui tem moeda Caraca Tem uma área gigante Aqui Caraca As paradas De bola de fogo Que tem aqui Caraca Caraca Nossa enorme Ah Também Tem uma porta Aqui Caraca Como assim Tem uma porta Caraca A gente Tem bola de fogo Aqui De nada Um monte De poção Isso aqui Interessa Isso aqui Mais coisa Dessa Nossa senhora Guardar Aqui Essa moedinha Uma outra Moedinha Aqui Antes dele vir Já vou Escrever Assim ML Só pra gente Saber Que tem Duas Moedas Que a gente Achou Aqui Lá vem Um bunda Amor Beleza Show Então Se não estamos Errados Nós temos Doze moedas Não 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 Vem cá Isso Beleza Então Faltam Agora Três Moedas Doze Né E tem Alguma coisa Ali Quase que Eu fui atropelado Ali Que isso Ring of Protection Aparentemente São iguais É Mais um Anel Mais um Salvar Aqui Né E aqui Tem uma porta Um botãozinho Como é que tá o XP Da gente Nossa Faltam muito pouquinho Cara Uma coisa tem que ter aqui Né Tem uma porta Para de matar meus bichos Aí Tem uma moeda Então Agora Faltam Só Duas moedas Só Isso aqui Não pode Estragar O rolê Da gente Beleza Show Então Faltam Duas moedas Significa que estamos muito bem Ó Agora só falta O que aparentemente Esse pedaço Aqui Tá Eu vou fazer um negócio Aqui Pre Para garantir Né Stone skin Baroto Nela E Não É nele Aqui Light Nem vou mandar Bless Não A gente Não tá Enfrentando Inimigo Difícil Pra gente Se preocupar E Agora Abrimos Pra área Final Nossa Já tem Bola de fogo Aqui Pra Encher o Saco Essa bola Provavelmente É o que tá Tirando Nosso XP Opa Já Vi Um Botão Aqui Eu também Tenho a impressão Que eu já Vi Não vou apertar Esse botão Ainda não E aí Bola Vai ou não vai Acho que Tem a escada Ali Pronto E aqui Tem a escadaria Que sobe Beleza Eu acho Que eu vou Fazer o Seguinte Eu vou Salvar E vou De uma vez Que a gente Já pode Voltar Tá bom Deve ser Um botão Pra Não Abrir nada Deve ser Um botão Só Pra Tirar E aí E aí Bola Beleza Vamos ver Se removeu O negócio Ah Removeu Também Imaginei Que pudesse Ser Isso Vamos ver O que Isso Que faz Isso Ah Também A gente Abriu O sapão Aqui Na casa Dos malucos Do nada Né Mano Tá bom Deixa eu Só marcar Uma coisa Aqui Saída Beleza Show E salvar É claro Fogo Maldito Aqui Tá lá Vem Né Tomar Uma bolota De fogo Na cara Já Chamou Ah Tá vendo Uma coisinha Ali Temos Aqui Pô Beleza Achamos Uma área Só que A área Não Tem Nada Não Tem Um Item Tá vendo Só que Olha A palhaçada O item Tá De um Jeito Que Ninguém Mas É Vê Ele Cadê A caraca Tá de sacanagem Vou pegar Aqui Vai faltar Uma moeda E essa moeda Tava Nojentamente Oculta Beleza Beleza Falta Uma moeda Escondida Do jeito De escroto Isso aqui É O botão Que é Equivalente Do outro lado Daí Tome a Bola Na cara Que eu Tenho Certeza Que tem Uma coisa Oculta Aqui No lugar Tem que Ficar De olho Tem toda Essa área Aqui Mais uma área Do lado Ali Não falta Pouca coisa Não quero Essa bola Passar Opa Isso Vem Pra ajudar Precisamos Que que é Isso Death Spell Tá Né Guarda Essa chave Tudo Que a gente Não vai Usar Nem Ah Bota Isso Aqui Pra fora Que a gente Vai Usar Agora E Ah Proteja O malo Que é O mais Zoado De vida Né Então Também A gente Fez Espaço Ali Me salvar Aqui Algum lugar Aqui Vai Abrir Algo Tenho Certeza Tá Muito Na Cara Vai Ter Algum Botão Em Um Lugar Mano O Caminho Pode ser Também Né Não sei Pô Bicho Caraca Acertou Clérigo Com Vontade Ó Tem uma Alavanca Ali Mais Uma Porta Aqui Que Que Essa Alavanca Abra Não sei Já Cliquei Nela De uma Vez Que Que Alavanca Fez Eu Não Sei Será Será Que A Maga Ganhou Nível 9 Não Caraca Tá Difícil Esse XP Falta Só Uma Moeda Cara Falta Só Uma Moeda Caraca Dois Áreas Aqui A gente Não Sabe Né Aquela Alavanca Tem Que Ter Servido Para Alguma Coisa A Moeda Final Tá Ali A 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 Nível Aí Aí Sim Aí Sim Aí Eu Vi O Antai Agora Fiquei Curioso O que Aquela Alavanca Serviu Né Seis O que O que Ela Serviu Sinceramente Sei lá O que Ela serviu Sinceramente e mais conseguimos as 15 a nossa quase quente é quase que a gente beijou a bola de fogo a filha é aquela casa quente aí a outra já falando a gente tem a chave o que a gente vai ter que fazer de uma vez o que eu quero fazer é pegar a poção naquele bandidinho cadê? por aqui salvar né não vou usar a poção agora mas já estar com ela vai ser importante coloca tá aqui a entrada nessa porcaria vamos lá beleza agora a gente pode falar com esse vagabundinho e dá pra gente só espero que eu não tenha que tirar as moedas do falar com ele e aí beleza o cara já chegou como? oferecendo a poçãozinha um acordo com o que pode chegar com o que é? e aí é Deu um trabalho para a gente achar Pode levar a gente para o seu campo Deu um trabalho para o seu campo Não até a próxima noite, quando ouviremos os gêneros e tamborines Nossas lamentações, eclamadas, eclamadas Depois de horas de descanso A incertidão e a escuridão estão levando Olha que maneiro É obrigatório? Não, não é Mas é maneiro fazer Olha o campo Vistani Acho que um dos erros Desse jogo É que tem alguma coisa Obrigatória para você Ter que ir Um desencadeamento do jogo Mas tudo bem Quem sabe um dia um remake E vamos conhecer a madame Eva Ainda não peguei a posição com ele Mas deixa eu pegar depois Só A madame Eva Tentando ler o nosso futuro E não consegue Isso aí Tá bem Tá indo bem Tem uma cartinha dela que foi roubada É a cartinha que a gente precisa Essa cartinha está lá no castelo Quando a gente for para a parte final do Strad a gente pega a cartinha Pronto a gente voltou Fez toda a ceninha que faltava Agora a gente vai falar com ele Para pegar a poção Tá bom Beleza Agora a gente tem a poção Só que a gente não vai usar ela agora Deixa ela aqui E agora a gente tem um espaço Pra caramba Temos uma caixa vazia aqui O catálogo de trima está aqui O rubizão valoroso está aqui Esse anel eu vou guardar Não vou usar Eu precisava Deixa eu ver o que é isso aqui Será que é isso? O que é isso? Só lembrar aqui Que estão os itens aqui Não Isso é uma coisa que a gente nem vai usar mais Vou guardar Isso aqui a gente vai usar com certeza Isso aqui eu acho que a gente não vai usar mais Pra nada Nunca serviu pra nada Pra falar a verdade O que é isso? O que é isso? Eu acho que eu tinha guardado Até mudei de lugar aí Tá Poções Aqui temos Nada Nada também Aqui também nada Tá Aqui tem uma Ah Isso aqui que a gente precisa saber Isso aqui também não interessa Isso aqui me interessa Agora a gente tem que ver o que a gente precisa A gema tá aqui ó Onde é Né Precisa Beleza A Final Craft Elven Peace Muito Encyclical Beauty I wish Have been Worked The Pursor White Gold Ah Isso aqui Com certeza Deve ser a coroa A pena De um Peraí Deixa eu ver Cadê a pena Peraí Deixa eu ver Pra cá Onde é que eu meti a pena Definitivamente a gente não pode perder a pena Ai meu Deus do céu Espero que não tenha jogado fora a pena Não tem pra cá Não Tá aqui Beleza Então a pena é um dos itens Que que é isso Nossa Isso aqui não sai pra lá A pena é um dos itens Pelo amor de Deus Isso aqui também deve ser Deixa aquele equipando a cor aí É que na verdade é o que ele preferia Tá aqui pra Continuar aqui Faltam dois itens Já tem A carta Delícia A carta De obstante Isso aqui é Tá O último item Vai tá com o stride Que é aquele Que ele roubou lá do Não tem jeito Beleza Show Isso é o que eu precisava Ah Deixa ele aqui Vestindo Essa coroinha É a coroinha Que vai usar Para o item Não tem jeito Não tem jeito Peraí Aqui na real Vou guardar isso Aqui assim Beleza Então só falta A cartinha De tarô E a gente precisa Do símbolo Para matar O stride Que é o símbolo Dos Corvinhos Holy Symbol Of Heaven E não é aqui Que eu quero ir Dar um Restizão Maroto Mandar só um Light Por enquanto Puta Demone Ela ganhou nível De mágoa Nem Que ela ganhou Aqui Ah O Coin Né Coin é bom Continua 6 Continua Snok Eu não vou usar Para nada Minha Tá Show Descansar De novo Light Beleza A gente tem que ir embora A próxima coisa Que a gente tem que fazer É Antes de ir para No caso Para Neblina Para as brumas A gente precisa Dos manuscritos Manuscritos Da Sasha Porque Ele é o que dá Mais ou menos As coordenadas Para a gente Fazer Achar Né No caso Né E vou ser sincero Não sei se é realmente Obrigatória Mas Talvez os personagens Só ajam Se eles tiverem Lido o manuscrito Não dá dúvida Né Deixa eu só ver Uma coisa Deixa eu ver se eu ainda Posso usar o cemitério De Graine Só por curiosidade Rapidamente Daquela Passeio Rápido Vamos ver O cemitério Tem Ah Podemos Nada Nada É um XP Zinho Né Outras vezes Eu acabei usando O cemitério Também Para ganhar Um XP Deixa eu ver O que temos Aqui Aquele ladinho Inútil Ali Sério Que só tem Um Ali Era só Um Amiguinho Achei que ia brotar Mais Né Tudo bem A 1 É melhor Que nada Né O jogo Tá bom Né Fazer o que Pode ser o horário Também Sei lá Vamos a gente Garantir Uns Mini XP Né Vamos lá Acredito Que o próximo Episódio A gente Consiga Completar O Segundo Andar Né O que A gente Tem que Fazer A gente Tem que Descer Aqui Ó Muito Maneira A trilha Daqui Também Né Muita Coisa Da trilha Desse Jogo Se eu Fosse Fazer Um Remake Eu Aproveitaria Né Só Que Obviamente Daria Qualidade Ó A Unica Coisa Realmente É Só Dar Um Tratamento Para Música Fora Isso Acho Que A trilha É Muito Boa Beleza Show Eu Não Lembro Acho Que É Esse Aqui Show Beleza Então É Então é Isso Aí Galera A gente Encerra O Vídeo Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado Não Deixe De Se Inscrever No Canal De Dar Aquele Joinha Maroto Vídeo Pode Ser Que Esse Cara Que Tenha Uma Minima Chance De Ganhar Um Nível Nessa Próxima Dungeon Né A 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 Parte Braba Vai Ser A Floresta Nossa Floresta Final É Brabo Demais É Brabo Demais Mas Enfim Então Não Deixe De Se Inscrever No Canal Deixe Um Joinha Para Ajudar Compartilhe O Vídeo Ajuda O Canal Tem Um Padrinho Também Do Canal Para Vocês Darem A Moral Então É Isso Aí Até A Próxima Por Próxima